O Narconfin foi projetado por Moisés Ginsberg e Ignatín Milines, entre 1928 e 1932. Está localizado em Moscou, na Rússia. Após a Revolução Russa de 1917, o Partido Comunista Civil rodeado de inimigos, que iniciaram uma guerra civil. E só em 1922 que os comunistas foram vitoriosos e reuniram os territórios da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, com a morte de Lenin, em 1924, o poder soviético foi transferido para Josef Stalin, que era secretário-geral do Partido Comunista. A partir de 1928, foram instaurados os planos quinquenais, que consistiam no planejamento e reestruturação de setores econômicos de 5 em 5 anos. A economia da União Soviética foi baseada em um sistema de propriedade estatal dos meios de produção, com agricultura coletiva, manufatura industrial e planejamento administrativo centralizado. O país, então, deixou de ser uma economia agrária e se tornou uma sociedade industrializada rapidamente. Mas isso trouxe diversos problemas econômicos e acabaram desencadeando em repressão, fome e morte em massa. Nos anos que se seguiram a Revolução Russa, a casa foi o protótipo da comunidade, em que trabalharam juntos o Estado e os arquitetos soviéticos. Foi uma tentativa de levar o comunismo ao coração de todas as famílias na vida doméstica, compartilhando a habitação e os dormitórios. Assim, a rotina diária do indivíduo seria totalmente controlada. Devido ao excesso de população e a imigração dos campos para as cidades soviéticas, o apartamento convencional com um quarto acabou se tornando muito comum, onde várias famílias dividiam a cozinha e banheiro. Segundo os arquitetos, qualquer apartamento em uma única planta poderia ser repartido, e é por isso que eles projetaram novos modelos de apartamentos com base na separação vertical, como é o caso do Narconfin, e podemos confirmar no corte ao lado. Embora as casas tenham uma série de serviços e suprimentos coletivos, acreditava-se que cada pessoa tinha que ter seu espaço pessoal, para passar um tempo sozinho ou com pessoas próximas. Então, no final de 1920, os arquitetos que defendiam esse estilo de vida comunitário com maior liberdade individual e privacidade, propuseram mudanças nos tipos de moradia, como é o caso do Narconfin também. Por trás do edifício, escondiam-se ideais utópicos e reformadores, que buscavam melhorar a vida cotidiana de seus ocupantes. Mas como após a ascensão de Stalin, as ideias coletivistas e feministas foram denunciadas como trotskistas, isso acabou frustrando as plantas de converter o Narconfin em um modelo para toda a União Soviética. No Narconfin, Ginsburg rompeu com as formas tradicionais de construção. A composição espacial e a arquitetura do complexo mostra a busca radical por novos blocos de apartamentos contemporâneos. O edifício se tornaria um protótipo dos modernos blocos de apartamentos e conjuntos habitacionais em toda a Europa. Foi o primeiro edifício construído de acordo com os cinco princípios de Le Corbusier e Rinec Scheper, professor de Bauhaus, que trabalhou com os esquemas das cores. Le Corbusier reconheceu a influência que o Narconfin exerceu sobre ele e sua unidade de habitação de Marsella, de 1946 a 1952. As imagens mostram a comparação dos dois edifícios. Aqui nós temos exemplos de construções arquitetônicas que estavam sendo feitas ao redor do mundo no mesmo período que o Narconfin, entre 1928 e 1933. Temos exemplos nos Estados Unidos, Austrália, Brasil, Japão, Reino Unido e na Rússia. Aqui temos exemplos de habitações que estavam sendo construídas ao redor do mundo neste mesmo período. Podemos ver a semelhança externa pelos modelos e interna nas divisões das plantas. O edifício Narconfin foi um projeto experimental de habitação coletiva adaptada para a vida socialista. Seguindo uma das soluções arquitetônicas apresentadas, o prédio deveria transformar os espaços em verdadeiros centros de condensação social. Ginkinsburg sugeriu combinar no mesmo prédio diferentes tipos de apartamentos, variando os níveis de privacidade. O senso de comunidade se deu pelo uso conjunto das áreas de circulação, espaços e aparelhos comuns, para encorajar os moradores a se acostumar com a maneira coletiva de viver. O complexo Narconfin é um conjunto composto por três edifícios, o bloco residencial, o pavilhão anexo e a lavanderia. Aqui podemos ver desenhos esquematizando em planta, corte e perspectiva todas as áreas e divisões do edifício. Através de um estudo sobre a eficiência dos espaços, duas variações tipológicas são adotadas para a implantação no Narconfin. Por serem consideradas as mais eficientes em termos de uso do espaço, são elas células K e F. Em ambas, o deslocamento de lajes e pés direitos alternados aparece como recurso para garantir maior eficiência, dando uma impressão de um espaço maior. Os apartamentos são acessados por duas galerias de acesso, como no Sistema 3-2 do Palace Gate, que fica em Londres e foi projetado por Wells Coates em 1939. Os desenhos de plantas e esquemas ao lado mostram como as divisões dos espaços se assemelham ao Narconfin. A estrutura do Narconfin é emodorada por pilares baixos de 4 metros. O volume termina com um caráter único dado pelo concreto armado. Horizontalmente utiliza vigas, painéis e aros de perímetro. A fundação foi feita com bases isoladas. O edifício fica sobre pilotis, criando um grande espaço comum aberto no térreo. A localização leste do deste dos quartos é aberta para o amplo centro de blocos arborizados. As comunicações são feitas através de dois núcleos nas extremidades do edifício principal. A comunicação interna ocorre em dois níveis. No primeiro andar, por um amplo corredor, que dá acesso ao alojamento K. E no corredor do quarto andar, que dá acesso ao alojamento F. O complexo possui estacionamento amplo, que serve todo o quarteirão. Tudo neste edifício era inovador, desde a técnica de imitar a base da pedra de concreto até o design especial das estruturas metálicas das janelas. Os três blocos que dividem o Narconfin são o bloco residencial, o pavilhão anexo e a lavanderia. Bloco residencial. Os apartamentos, com 54 unidades no total, foram organizados ao longo de dois amplos corredores horizontais. O lobby, junto ao Jardim da Cobertura, foi projetado como um encontro entre os vizinhos. Nas duas extremidades do quarteirão, havia escadas. Com a divisão em dois níveis, duplex, piso e esquema de cores cuidadosamente escolhidos para sua decoração, pareciam apartamentos mais espaçosos do que realmente eram. Todos os apartamentos têm janelas nos dois lados da frente para facilitar a ventilação. O quarto ficava de frente para o leste e as salas de estar, uma de cujas paredes são quase todas de vidro, para o oeste. Isso permitiu acordar ao nosso ser do sol e aproveitar a noite fantástica. Esse bloco era dividido em três, K, F e unidades de quarto. Pavilhão anexo. O grande edifício de vidro é conectado ao edifício principal por uma ponte e oferecia serviços comunitários, como cozinha, cantina, biblioteca, academia e creche. Lavanderia. Estava em um pequeno prédio em frente ao quarteirão principal e é acessada por um caminho especial através de um pequeno parque. A divisão do bloco residencial. Apartamentos K. Tem uma pequena cozinha de 4,5 metros quadrados, uma grande sala de jantar com altura dupla. No andar superior, dois quartos e um banheiro. Estes apartamentos foram projetados para famílias que ainda seguiam o modo de vida tradicional. Apartamentos F. Estes apartamentos de um quarto foram projetados para solteiros ou casais jovens. O quarto tinha 3,6 metros de altura e um quarto no andar de cima. Em vez de uma cozinha, havia um elemento de culinária e em vez de uma banheira, chuveiro e vaso sanitário. A ideia era que os ocupantes desses apartamentos preferissem preparar suas refeições em cozinhas comunitárias. Unidades de quarto. No terraço do prédio, havia um conjunto de alojamentos para uma ou duas pessoas, altura dupla e células F com chuveiro compartilhado entre dois quartos e sem cozinha. Essas unidades se beneficiaram do jardim, uma sala de estar com vista para o oeste e o outro quarto, para o leste, permitindo que a luz do sol durasse o dia todo. Aqui temos as plantas do terra, primeiro e segundo pavimento do edifício por inteiro. Aqui temos as plantas dos blocos de apartamentos individuais e os cortes das escadas, mostrando também as fundações. Aqui temos outros desenhos de todos os pavimentos e esquemas, mostrando os encaixes e as divisões dos blocos e das células do edifício. Agora, a apresentação de dois vídeos que mostram todo o processo de construção do edifício de duas maneiras diferentes. A apresentação do edifício para o edifício para o edifício para o edifício. A apresentação do edifício para o edifício para o edifício. A apresentação do edifício para o edifício para o edifício para o edifício para a edifício. Estar o hotel, e eu estou no labirinto, não encontrará-me a você. O teu aroma em meus olhos, eu quero te dar. Estar o hotel, e 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 eu quero te dar.